MÚSICA 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 Adoro a cidade, ela me dá a liberdade e o acolhimento que eu precisava. E é o que faz a gente se sentir mais perto das pessoas, mais feliz com as pessoas. Várias pessoas do estado inteiro vêm para cá para estudar. E você conhece várias culturas também. As pessoas assim, elas são muito abertas, tem um relacionamento bacana, são pessoas muito hospitaleiras. Uma cidade que vem crescendo e que vem proporcionar essas oportunidades para a gente. MÚSICA Eu acho que tem, é uma cidade de interior, mas que tem tudo que uma cidade grande tem com a tranquilidade do interior. Então isso é uma coisa que eu gosto muito aqui em Bauru. Eu acho que Bauru potencializa muitos encontros, muitas redes e pessoas que se unem, né, por um mundo melhor, por uma cidade melhor. É isso que é Bauru para mim. Será que é uma cidade que parece que tem educação meio que na veia, né? É uma cidade do nosso sonho, né? MÚSICA Um ponto que me marca bastante é a Vitória Régia, a Praça Vitória Régia e a Praça da Paz, que a gente ia bastante, reunia bastante amigos quando a gente era criança. Eu acabei vindo para cá, para Bauru, para estudar no ensino médio, fiz CTI. E depois de um tempo, quando eu passei na faculdade, eu acabei me mudando para cá e depois já comecei a trabalhar e fiquei por aqui mesmo. Bicicleta, jogo de queima, jogo de vôlei, brincadeira de criança, de correr da casa um para o outro, é no Bela Vista. Depois do nascimento da minha filha, eu acho que eu encontrei a cidade, né, com os olhos de criança. Eu gosto muito do Centrinho, aqui de Bauru, que eu acho que faz, assim, uma obra tão linda, tanto de fissura quanto dos deficientes auditivos, né? O bairro onde eu moro é pela Falcão, ali. Então, para mim, é interessante morar ali, porque ele conta um pouquinho do nascimento da cidade, né? Bauru nasceu através da ferrovia. Não sei se eu vou embora, mas ainda que eu for, esse meu presente em Bauru é muito vivo e muito feliz. Todo final de semana é uma história, né? Bauru, parabéns por ser a cidade que é e por ser a cidade que cada dia a mais está se transformando na cidade em busca do equilíbrio humano, do equilíbrio ecológico. Desejo que o Bauru continue tendo sucesso e continue crescendo de maneira sustentável. Que as nossas crianças possam te fazer crescer ainda mais do tamanho dos nossos sonhos. Melhorando a cada dia. Parabéns, Bauru! Parabéns, Bauru!